M.R. Behan é uma série de comédia britânica criada por Juan Atkinson e Richard Curtiz A série foi ao ar pela primeira vez em 1990 Juan Atkinson, o criador da série, interpreta o papel principal de M.R. Behan M.R. Behan é conhecido por seu humor físico e minimalista, muitas vezes usando poucas, ou nenhuma palavra em seus episódios A série consiste em episódios curtos, geralmente com duração de cerca de 25 minutos O personagem de M.R. Behan é conhecido por seu carro amarelo, um mini Cooper Mark IV A série, foi um grande sucesso internacional, sendo transmitida em mais de 200 países ao redor do mundo